Eu tô dando risada que eu parei para abastecer e na estrada, eu tava tentando fazer algumas imagens, o para-brisa tava tão sujo! Agora tá melhor, né? Talvez, agora dê para fazer algumas imagens, estou a 100 milhas, 160 quilômetros de Daytona Beach, que é onde acontecerá o Daytona Challenge, vou saber mais informações sobre o que é a prova lá, sobre as pessoas que vão estar presentes, os brasileiros, olha o cara fazendo um wheelingzinho lá na frente, não dá para ver, é isso, deixa eu pegar a estrada aqui, abraço! Galera, é o seguinte, deixa eu ficar afastado aqui, estou em Daytona Beach, em Daytona, no autódromo, literalmente, ó, como vocês podem perceber, a pista, ela tá aqui atrás, ali é a arquibancada, ali é a pista, aqui é a fila de validação ou de inscrição do Daytona Challenge. Eu tô surpreso, porque eu não imaginei que o evento fosse tão grandioso em todos os aspectos, anos, número de participantes, número de provas do Atron, Triatron, Short, Meio Ironman, revezamento, para criança, mais de 21 países, aqui a galera, e o que que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer o revezamento, eu vou correr os 21 quilômetros para a equipe do Eli, esse aqui é o Eli, só para vocês conhecerem, ele é o ciclista, Eli, quem que é o nosso nadador que a gente não conhece? É o velho veloz, é o velho veloz, a gente não conhece ainda, não sabemos quem que é, mas o nosso time tá consistente, dizem que o cara anda na água, dizem que o cara anda na água, ele anda sobre a água, é isso, a gente vai fazer, ó, fazer a confirmação de inscrição aqui, e a gente volta depois. O Eli vai pedalar, velho rápido eu acho, a gente não conhece, a gente não conhece quem vai nadar ainda, não conhece pessoalmente, então é literalmente uma equipe aqui de amigos montada para prestigiar o evento e fazer o meio Ironman. Algo que vai ser curioso para a gente, para quem acompanha o meu canal e um pouco da minha filosofia, como vocês têm acompanhado alguns vários meses, eu tenho feito a minha manutenção da corrida, correndo duas, três vezes por semana, 40, 45 minutos, é isso, talvez nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, eu não me lembro um dia que eu tenha corrido mais do que 10 quilômetros, e eu tô me propondo a correr 21 quilômetros. Qual que é o lado bacana dessa história? Existe uma distinção entre estar treinado e estar preparado para um desafio. Eu não estou treinado para fazer os 21 quilômetros, mas eu estou preparado para fazer um desafio de correr 21 quilômetros. Mas Samuka, qual que é a diferença? A diferença talvez de forma prática seja, estar treinado, você vai estar treinado para fazer o seu melhor tempo, provavelmente o melhor tempo que você já fez, e é uma linha muito tênue entre conseguir fazer isso e fazer um péssimo tempo, porque você está no melhor da sua forma física, e isso é muito bom, mas aí começam os cenários delicados, chance de ter lesão, chance de ficar doente, e etc, mas em recompensa isso, você tem a chance de fazer o seu melhor tempo. Quando você está preparado para o desafio, você tem uma boa condição física, você está bem longe do cenário, qualquer cenário negativo. Eu não tenho dor nenhuma, lesão nenhuma, chance nenhuma de ficar resfriado, absolutamente zero, e em compensação, eu não estou com a carga de volume de 21 quilômetros, mas eu estou muito mais do que bem preparado para fazer um dia fora da média e correr 21 quilômetros, e vamos descobrir como vai ser isso. O meu cenário é o seguinte, eu vou fazer algo próximo de 1 hora e 45, 1 hora e 40 é um cenário muito bom, 1 hora e 45 é neutro, 1 hora e 50 é algo que eu tive que administrar alguma situação indesejável. Eu estou falando isso antes da prova, para durante a prova a gente conversar sobre isso. Deixa eu falar o último cenário, a última informação, premiação para os profissionais, eu vou fazer revezamento amador, profissional, 1 milhão e 750 mil dólares distribuídos para os profissionais. Como é feita essa distribuição? 100 mil dólares para o primeiro, 70 mil dólares para o segundo, 50 mil dólares para o terceiro e assim por diante. Até chegar no 21º, do 21º ao 60º, 2 mil e 500 dólares, ou seja, dos 60 primeiros lugares dos profissionais, e provavelmente só tem 60 profissionais, o que é garantido é 2 mil e 500 dólares. Principalmente do 21º para baixo, do 21º para cima, você tem uma chance bem grande de tentar entrar ali na briga entre os 10 primeiros, o décimo são 17 mil dólares, o primeiro 100 mil dólares. Quase todos os profissionais, eles estão aqui, por um motivo óbvio, poucas competições durante o ano de 2020, uma competição que é muito bacana, com uma premiação que é incrível. Então, vou tentar mostrar os caras amanhã ou durante o final de semana, certo? Deixa eu ir lá, galera. Abraço. A inscrição feita, kit retirado, número, a equipe, Rodolfo, é o nadador. Amanhã, se eu estiver com a câmera, eu mostro o Rodolfo. Olha, finalmente o trio reunido. É, esse aqui é o time, mas esse é o time. Obrigado. Obrigado. A máscara. Só um minuto. Ali é o cara que pedala, o Samu, que é o cara que corre. Aqui é a área de transição. Hoje é sexta-feira, tem que fazer o check-in da bicicleta hoje. Hoje, a nossa competição meio Ironman revezamento é amanhã, sábado. E tem outras várias provas. O evento principal dos profissionais é no domingo. E eu acho que é isso. Certo, galera? Acho que foi meio confuso, né? Porque encontra os amigos, encontra os conhecidos, resolve a inscrição. Mas agora está tudo certo. Tchau e cenas do próximo capítulo, que é o dia da prova.